Desde o mês de maio do ano passado, o município de Vitória da Conquista vive com o racionamento de água. Mais recentemente, essa situação parece ter sido regularizada. Para esclarecer o que está acontecendo, conversamos agora com o gerente local da Embasa, Álvaro Aguiar. O racionamento de água realmente acabou? Não, o que aconteceu foi a suspensão das manobras para o racionamento. O racionamento está mantido até dezembro do mínimo esse ano. O que significa isso, a suspensão das manobras? Significa que a gente está colocando mais água na cidade, em função das condições do lago e da obra emergencial que está dando bem. A gente aumentou a produção de água para a cidade e Itabacel, Cidade, agora 100%, sem manobras mais. A gente recebeu algumas denúncias de bairros como o Miro Cairo, que ficaram até 15 dias sem receber água. O que se iam ter a dizer sobre isso? O que ocorreu no Miro Cairo não foi por função do racionamento e das manobras. Foi por um equipamento que abastece o Miro Cairo, além do nosso Aparecido e Vila Serranas, que quebrou semana passada. Então, a gente ficou umas 12 horas com ele parado, desabasteceu toda a área. Então, a gente teve dificuldade em voltar para abastecer. Mas já voltamos a abastecer normalmente, desde segunda-feira, está sem problema lá. Qual a previsão para o encerramento do racionamento de água? A gente vem trabalhando com a obra emergencial do Catulé, que vai resolver o nosso problema. A previsão é que ela acaba em dezembro, então em dezembro a gente deve anunciar a suspensão definitiva do racionamento de água em Conquista. Obrigado pela sua participação aqui no Balanço Geral. Por nada, obrigado. Com imagens de Ricardo Lima e Larissa Lins para o Balanço Geral.